E agora temos a participação da Rádio Amazonas FM, de Manaus, fala Patrick Mota. Alô, Patrick, bom dia. Olá, Luciano Feixas, bom dia pra você, senhoras e senhores ouvintes, e bom dia, ministro. Bom dia, Patrick. Como vai Manaus, hein? Tá tudo bem, a nossa cidade tá chegando onde a gente imagina que ela possa chegar. Ministro, esse atendimento domiciliar no Sistema Único de Saúde e o SOS Emergência significam mais contratações de profissionais de saúde, ministro, e se afirmativo, quem irá contratar esses servidores, a União, os estados ou os municípios? Significam termos mais médicos e profissionais de saúde mais perto de onde as pessoas precisam, Patrick. O Ministério da Saúde repassa os recursos para os municípios e para os estados. O estado e o município têm que cadastrar as equipes num cadastro que nós criamos para controlar e fiscalizar essas equipes. E o Ministério da Saúde repassa todos os recursos necessários para a contratação das equipes. Nós sabemos que um dos grandes problemas dos municípios e dos estados é exatamente ter mais médicos para atuar mais próximo de onde as pessoas precisam, Patrick. Por isso que o Ministério da Saúde, em parceria com o Ministério da Educação, tomou duas medidas que vão contribuir muito para termos mais médicos mais próximos de onde as pessoas precisam. Primeiro, foi um médico que se formou, utilizando o crédito estudantil chamado FIES, a cada ano que ele trabalhar para o SUS, onde o SUS mais precisa dele, ele vai descontar da dívida que ele tem com o governo federal do crédito estudantil. Ou seja, como um estímulo para que o médico formado trabalhe cada vez mais no SUS, onde o SUS precisa dele. E um outro estímulo é no momento da ampliação das residências, que é o momento da especialidade médica. Depois que o médico se formou, ele escolhe para fazer uma especialidade. Eu, por exemplo, fiz de doenças infecciosas, infectologia. E aí, quando vai fazer essa especialidade, se ele trabalhou na atenção básica, nos postos de saúde, onde o SUS precisa dele, ele vai ganhar como se fosse um prêmio na hora de prestar a prova de especialidade. Alguma outra pergunta, Patrick? Sim, Luciano. Ministro, a decisão do ex-presidente Lula de fazer seu tratamento em um hospital privado causou uma certa polêmica nos últimos dias. Muitos acham que Lula deveria estar se tratando no SUS. Na avaliação do senhor, que é ministro da Saúde, o SUS tem condições de tratar qualquer cidadão que enfrenta problema semelhante ao do ex-presidente ou não, ministro? Eu sempre gosto quando se amplia o debate sobre o SUS e sobre os direitos também de quem paga um plano de saúde e ter sobre o tratamento, viu, Patrick? Esse debate sobre o presidente Lula tem dois temas importantes. Primeiro, uma pessoa que paga durante 30 anos um plano de saúde, como o presidente Lula paga desde quando era metalúrgico, antes de ser presidente, ele tem o direito e é dever do plano de saúde arcar com todo o seu tratamento, inclusive quando é um tratamento de câncer. Porque o que é muito comum, Patrick, é as pessoas pagarem o plano de saúde ao longo da sua vida e na hora de um tratamento de câncer, sabe quem salva essas pessoas? É o sistema único de saúde, porque tem vários planos de saúde que não arcam com tratamentos mais caros, como o câncer, com internação, que é mais custosa. Então, o primeiro debate que nós temos que fazer é que uma pessoa que paga 30 anos um plano de saúde tem o direito e o plano tem o dever de dar o melhor tratamento e tratamento completo a essa pessoa. A outra, os médicos que tratam do presidente Lula também tratam de câncer no Sistema Único de Saúde, no Hospital do Câncer, no ICESP, no Instituto do Coração. Isso é importante eu não saber. Os medicamentos que o presidente Lula está recebendo para o tratamento do câncer são tratamentos e medicamentos que o SUS também garante. Para você ter uma ideia, Patrick, hoje, por mês, são feitos 2,5 milhões de tratamentos e procedimentos para o tratamento de câncer integralmente no SUS. O SUS garante hoje 80% dos tratamentos de câncer que se faz no país são feitos dentro do Sistema Único de Saúde. Agora, nós precisamos aproveitar esse momento também para duas coisas. Primeiro, a forma como o presidente Lula está enfrentando o tratamento, anunciou 24 horas depois que descobriu que tinha o câncer, falou que tinha o câncer, enfrentando o tratamento, vai ajudar com que a gente acabe com o preconceito e o estigma sobre o câncer. O presidente Lula, que já nos ajudou a enfrentar outros preconceitos, vai ajudar a enfrentar esse preconceito também. O câncer tem cura, vai ajudar as pessoas a terem mais coragem de fazer o diagnóstico precoce como devem fazer e vai nos ajudar a reconhecer e ter prioridade cada vez mais para ampliar o tratamento para o câncer no Brasil. O SUS precisa, sim, se reorganizar, ampliar, possibilitar o diagnóstico mais precoce. Nós temos um grande desafio, Patrick, que é levar o diagnóstico e o tratamento do câncer exatamente para os estados do norte, nordeste do país, para o interior dos estados sul e sudeste. A presidenta Dilma lançou em março um grande programa para diagnóstico e tratamento do câncer de mama e de colo de útero aí em Manaus. Por que nós lançamos aí em Manaus? Porque exatamente nós precisamos ampliar o acesso às pessoas para tratamento e diagnóstico do câncer na região norte do país. Nós queremos aí ampliar o acesso à mamografia, que nós precisamos fazer isso no estado do Amazonas. O estado do Amazonas, como o norte inteiro, as mulheres, o principal câncer que as mulheres morrem é do câncer de colo de útero, que é possível fazer o diagnóstico mais precoce. Nós precisamos ampliar a radioterapia no interior dos estados de todo o Brasil e, sobretudo, no norte do país. Isso está no plano que nós lançamos em março de ampliação do tratamento para o câncer, porque o SUS precisa, sim, ampliar o tratamento para o câncer, o diagnóstico e, sobretudo, no interior dos estados do norte, nordeste do país e no interior também do sul, sudeste e centro-oeste.